Estamos de volta ao Autódromo de Interlagos, é o Campeonato Paulista de Automobilismo que chega até você com a força da Chevrolet absoluta, Grupo Servidone e Los Hermanos. E vamos para a segunda corrida deste domingo, a quarta deste fim de semana, para a Fórmula V e para a Fórmula 1600. Para você que está aqui conectado com a gente, já tivemos hoje vitória do Bruno Leme com o Rodrigo Calaça e com o Lucas Freitas completando o pódio da categoria 1600. Na Fórmula V a gente teve a vitória do Wallace Martins com o Augusto Santin na segunda posição e o Lohan Guerrino chegando na terceira posição, destacando apenas os pilotos na classificação geral, sem a gente contar as subdivisões existentes dentro do grid. Os carros já estão na pista para a nossa volta de aquecimento e já a preparação da largada. O Flávio Menezes está aqui para falar um pouquinho mais com a gente também da Fórmula V e acompanhar essa segunda prova, quarta do fim de semana, né Flavião? Boa tarde agora para você. Boa tarde, boa tarde, isso mesmo. A gente na verdade está no final da maratona, né? Foram dois treinos na sexta, tomada de tempo no sábado, duas corridas no sábado, tomada de tempo hoje, duas corridas hoje. Então, graças a Deus. Claro, a gente teve algumas baixas, alguns carros, o Vitor que bateu junto com o Lohan Guerrino, ele não pôde continuar, ele teve uma notificação no braço, inclusive, e o carro não deu para recuperar. Então, a gente está indo sem o Vitor para essa segunda etapa. Maravilha, a gente vai acompanhar, você viu agora um pouquinho ali, no detalhe, o carro do Gerson Zabelon, carro de numeral 10. E aí os carros vão passando já para alinhar, você vê que o Safe Car já fica mais aqui na chegada do café, né? Para dar a chance para os carros passarem e aí eles vão para fazer o alinhamento do grid para que a gente tenha largada. A largada é parada tanto para a Fórmula 1600 quanto para a Fórmula V. É, só um detalhe. Por que a gente fez o pré-alinhamento na saída de boxe? A direção de prova optou por fazer isso para a gente ganhar tempo, porque a gente atrasou, né? As atividades estão atrasadas hoje, então a direção de prova, para a gente ganhar tempo, a gente já fez o pré-alinhamento na saída de boxe. Não vai ter volta de apresentação, é parar e largar. Muito bem. Você viu ali no detalhe o carro do Cauê Barude, né? Dando uma cortada na agulha ali, o carro do Cauê, para tentar chegar a tempo para fazer a largada. E aí eles vão alinhando os carros que estão aqui um pouquinho mais à frente. São os carros da Fórmula 1600, formando todo o primeiro pelotão aqui, o primeiro grid. Um pouquinho mais atrás ali os carros da Fórmula V. A gente já explicou nas primeiras transmissões, né? A questão de tempo de volta, de questão de pneu, né? E que isso faz com que o grid acabe ficando praticamente um grid só da 1600 e mais atrás o grid da Fórmula V. Está aí a luz vermelha, já prontinha, já apagando, já está valendo, já vamos acelerando juntos em Interlagos. Fórmula 1600, Fórmula V, acelerando juntas. Rafa Di Léo e Igor Costa vão brigando aqui. Logo no começo o Bruno Lehm vai tentando manter ali a sua primeira posição. O Bruno Lehm já cai ali para a segunda posição, a gente já vai vendo. O Bruno Lehm também já vem para essa briga e já vem o Dias Hamilton também pulando ali para brigar pela primeira posição junto com o Rodrigo Calaça, que é o cara líder aí, um dos campeões da categoria. E olha só esse trioide na reta. Ih, rapaz, ali onde passou, se meteu ali o Lucas Freitas. Está uma lama só, viu? Porque deu muito óleo na pista do carro da 250 da Audi. Você estava acompanhando aí a nossa transmissão, viu que estourou o motor da caravan justamente ali. O pessoal do resgate fez a limpeza de pista, mas não é o melhor caminho indicado, esse caminho que pegou ali o Lucas Freitas. É só para o pessoal saber, aquele pó é um material para absorver o óleo. Isso, isso. E aí, para tentar fazer com que a pista volte ao normal. Mas aí tem que muito carro passar em cima para limpar, né, Fla? Sim, com certeza. Essa que é a questão nesse momento, né? O pessoal colocou pó, deu uma varridinha, mas fica ali, sempre fica um pouco de óleo também. Então todo cuidado é pouco. E os pilotos, lembrando que os carros da Fórmula 1600 usam o pneu slick, os carros da Fórmula V usam o pneu radial. Isso, é... Os dois escorregam igual no óleo, é bom a gente fazer isso aí. Com certeza. O do... Só tem uma diferença. Da 1600 é semi-sleak. Eles estão fazendo o teste hoje, né? É a primeira cor. Ontem, né? Foi a estreia com esse novo pneu, como o Silvio tinha mencionado, um pneu chinês. E a gente continuou com o nosso radialzinho lá, bonitinho, vamos fazer o berbado. Há boatos que poderemos ter sem o slick na Fórmula V daqui para... Então, a gente... Mais para frente um pouquinho? Pode ser, a gente vai ver custo, porque o intuito da nossa categoria é custo baixo. Se a gente começar a colocar muita coisa e onerar, a gente perde a... A essência da coisa, né? A essência da coisa. O Rodrigo Calaça já vem para ser o primeiro colocado, começa a tentar abrir um pouquinho de vantagem o Bruno Leme, que fez uma prova sensacional de recuperação na primeira corrida na parte da manhã, largando dos box e garantindo a vitória. O Bruno Leme, que já venceu a corrida ontem também. O cara está com tudo nesse fim de semana aqui em Telagos, o Bruno Leme. Você vê que esses carros... Sem aquela bravatana traseira, são os carros da Fórmula 1600. É a forma de você ir identificando. Os cinco primeiros colocados vão andando praticamente juntos. Tem disputa boa ali pela terceira posição na prova. Tem que estar nessa briga aí, ó. Tem ali o Marcelo. Tem também o Rodrigo. Moçada vai brigando por posições e você vai conferindo aqui junto com a gente. Você que está no YouTube da Reis TV, na High Speed TV ou no Facebook do Interlagos Motor Club, compartilha aí o link da transmissão, vai deixando o seu like. E por isso que com esse pneu semi-sleak, agora a gente não tem mais como ter parâmetro. Ou seja, os carros são diferentes. Exatamente. Antigamente a gente tinha uma leve... Andava mais rápido o 1600. Só que agora a gente não tem como saber. Porque como o pneu é muito diferente, dá dois, três segundos de diferença. O que, de certa forma, para os pilotos talvez dê uma melhorada, né, Flávio? Porque a gente não tem aquela mistura no grid na hora da largada que era tradicional nas etapas do ano passado. É, ele fica misturado na largada, mas depois eles vão, cada um vai ficando no seu bolo. Porque a motorização é a mesma, mas o pneu está fazendo a diferença. A gente tem visto isso. Por exemplo, nesse momento o Bruno Leme, com a melhor volta de prova 156-715, que é piloto da 1600, o melhor piloto da Fórmula V é o Santin, vai virando ali a casa dos dois minutos um pouco acima. Então, é muita diferença nesse quesito do pneu e por isso os grids vão ficando separados aí. Na pista a gente vai observando. Está aí, ó. O líder da Fórmula V está aí na sua tela, é o Santin. Santin que é de Belém do Pará, vem do clube do... Não é à toa que tem o símbolo do clube do Remo ali, né? Já pensou se eu confundo e falo que ele é do Pai Santu, rapaz? Vai dar uma briga. Eu não deixo, não, que vai dar uma briga danada. Não pode, não pode. E ele vem, toda quinta-feira ele pega o voo, chega aqui às seis da tarde, então é uma correria e está... E ele está até machucado, ele está aí por seu tonozeiro, então ele não está 100%. Aliás, é bacana a gente ver essa questão dos pilotos do Pará, já que você citou, porque a gente tem, por exemplo, o Vini Azevedo, que está acelerando também, andou no Mercedes Challenge, está para andar no Mercedes Challenge esse ano. A gente tem o Roberto Possas, que é um piloto também lá do Pará, que está começando agora, até esse fim de semana, é para estar fazendo os treinos coletivos da Copa Centro-Oeste em Goiânia. Então é legal a gente ver que no Pará, que a gente não ouve falar muito do automobilismo paraense, né? A gente vê esses pilotos chegando aqui e mostrando um bom resultado. É, não, e o pessoal todo do kart lá, que estava lá, está começando, a gente teve até piloto também de Manaus, então o pessoal está vindo aqui para correr com a gente. Bacana de ver. O senhor tem pneu slick, mas chegou atrasado aqui, né, Silvinho? Estava fazendo, montando o grid de largada na saída do boxe. E deu tudo certinho lá, os carros recuperados. Certinho, já largou, perfeito. Estamos recuperando o tempo perdido. Aquele desligamento de carros antes do início da primeira corrida foi identificado? Como é que a equipe trabalhou? Um quebrou motor de partida, um furou pneu, um quebrou o cabo de acelerador. Uma coisa para cada um, então, Silvinho? Exatamente. Não foi uma causa só, então. Eu estou aqui já, acabei de chegar, estou aqui vendo o Lucas Freitas. Eduardo Duvalli. O Lucas Freitas é o novato, o mais novato, fazendo frente para o Bruno Leme, que é o graduado mais graduado. É o mais antigo e o mais novo da categoria se enfrentando. Isso é bem bacana. A gente vê essa briga que você está vendo aí, vale a décima posição de prova. Galera da Fórmula 1600 acelerando e aí você vê a disputa pela segunda posição. Olha que disputa bacana o Calaça com o Freitas na dividida. O Freitas leva vantagem para cima do Calaça. O Lucas Freitas é o segundo colocado. E com isso, lógico, o Bruno Leme lá na frente já tem uma vantagem. Já dá uma respirada, o Calaça vai para cima. O Lucas Freitas acaba fechando ali a posição para manter a segunda posição. Muito obrigado, viu, meu querido Edmar, nosso chefe das transmissões aí, já trazendo o nosso cafezinho sagrado aqui do domingo. Não existe narrador se não tiver um cafezinho. Olha, tem imagem recuperada, vamos prestar atenção. É a galera da Fórmula V. No toque entre os dois. E aí já sai com o braço levantando ali o Rodrigo Pereira falando, o que você fez aqui na minha corrida, meu amigo, hein, Flavão? Com certeza. O Rodrigo teve alguns problemas na sexta-feira, no sábado, e estava indo bem, né? Umas coisas de corrida. E aí o líder geral, o Bruno Leme, o líder da Fórmula 1600. Olha, e aí a gente tem a exata noção da vantagem que o Bruno Leme tem. O Lucas Freitas vem ali pela segunda posição. E já abre também, é uma certa vantagem, em relação ao Calaça. E aí você vê como já começa a esparrar mal o pelotão da Fórmula 1600. Os carros já vão ficando um pouquinho mais distantes. A gente fica de olho aqui na tela de cronometragem. O Bruno Leme passa ali com 1.56505. Tem 2.2 para o Lucas Freitas. O Lucas passa com 0.4 para o Calaça. Mas eu tenho a impressão que o Calaça grudou ali na saída do S. E aí vem a galera da Fórmula V agora. Os líderes de prova vêm chegando para completar mais uma volta. E a gente vai ficando atentos aqui. Na tela de cronometragem também. Os dois da 1.600. Os dois da 1.600. Está ali o Rogério Teixeira chegando aí para cima do Fábio Oliveira. Que é um primeira corrida. E que está fazendo bonito o Fábio também, né? Ele largou... Eu lembro que na primeira corrida ele tinha largado de trás. Ganhou algumas posições. E vai aparecendo aí na briga também. Enquanto o S. Olha o que eu falava aí. O Calaça chegou, tirou de novo a diferença. Já chega mais próximo ali do Lucas Freitas. A gente vai ter briga aí pela liderança de prova. Pela segunda posição. A liderança do Bruno Leme não tem briga nenhuma. Ele está a mais de dois segundos de vantagem desse cara aí que é o segundo colocado. Que é o Lucas Freitas. A presença do Lucas Freitas é um novato. Totalmente iniciante. Chamou a atenção dos meninos. Em cima desse pneu. O pessoal está adorando. Esse pneu Silo. Que foi disponibilizado pela Pneu Free com preços... Um preço especial para a categoria. E a próxima corrida fatalmente. O M1600 terá acima de 30 carros. Olha só que notícia boa. Bacana. E olha só que pega bacana também para a gente estar acompanhando. Na Fórmula V a gente tem a liderança do Augusto Santin. Com o Alassim Martins em segundo. Com o Salo Soares em terceiro. E com o André Suenaga aparecendo na quarta posição de prova. É a classificação desse momento da Fórmula V. E é o Lohan que está ali na disputa de posições. Você vê aí o carro numeral 1 do Lohan Guerrino. Ele que não conseguiu completar a primeira prova. Teve um toque. Teve um choque ali do Lohan Guerrino. Com o Vitor Lombais. O Guerrino acabou levando a piora. Depois teve que fazer uma corrida de recuperação. E está aí. Já brigando. Vindo ali para a briga pelas primeiras posições também. O Lohan Guerrino. Ele que tem título já na temporada de 2020. Aí o Bruno Leme. Olha só a vantagem do Bruno ali atrás. A briga pela segunda posição. Do Lucas Freitas com o Calaça. Destacar também o quarto lugar. O Lohan Moscato. Cartista. Na sua primeira corrida. Está vendendo em quarto lugar. Ou na categoria segundo. Na categoria light. Novato. E olha só essa chegada. Esse pega. Na entrada do S. A gente vê ali o Soares. Um pouco à frente. O carro 64. Contra o Gerson Sarpelon. E aí eles vêm brigando. Na categoria da Fórmula V. Deixa eu ficar de olho nesses dois aí. achar aqui o posicionamento deles. Para a gente trazer certinho para vocês. E o Gerson, como eu te falei, ele não está legal. Não está na melhor dos seus dias. Outro dia foi, acho que foi na sexta-feira, ele teve que ir para o hospital. Então não estava bem. Mas está melhorando. Acho que está se recuperando. E está brigando. Vale a quinta posição, hein? Vale a quinta posição essa briga entre os dois aí. E aí o Gerson ali acelerando e vindo para cima. Além de dar uma esparramadinha agora, o Saulo Soares esparramou. O Gerson mete por dentro para ganhar a posição ali do Saulo. Dentro da categoria, eles são situações diferentes, né? O Gerson é do geralzão. O Saulo é da categoria master. Isso, isso. Por isso que vamos pôr. Na categoria geral, o Gerson está na frente do Saulo. Mas na master, esse lugar do Saulo, do Gerson, seria absorvido pelo Saulo. Exatamente. Então é o quarto colocado nesse momento, o Gerson. O Saulo é o quinto. E aí a gente tem mais uma imagem recuperada para a gente. A rodada do Renan Cazeta. Ô, Renan. Ontem a gente conversava, ele brincava que eu ia cornetar ele na transmissão. Está aí, Renan. A sua cornetada nessa sua rodada que você pediu ontem na nossa conversa. Está agora aqui. O que é isso, Renanzinho? Pediu. Pediu. Cumpriu. Pediu. E não é maldição da cabine. Não podemos falar que é maldição. Olha o que está acontecendo na sua tela. Tem 3-wide. Um 6-wide, praticamente. Uma 6-line. Na prova. Brinca bonita da galera da 1600. E olha, está todo mundo embolado aí, rapaz. É o pessoal que está brigando ali um pouquinho mais atrás. Você vê o carro 88, que é o carro do Igor, que já fez muita coisa na pista. Hoje o Igor Costa é o oitavo colocado. Bonilha, que é o nono. O Fachini, que é o décimo. O Eduardo Valle, que é o décimo primeiro. Daniel Ebel, que é o décimo segundo. Está tudo embolado. Está valendo tudo. A troca de posições é intensa entre eles. É a Fórmula 1600 acelerando aqui em Interlagos. E você vai deixando seu comentário, vai deixando seu like aqui na nossa transmissão. Marcelo Cristófolo está falando aqui. Grande Flávio, inspirando o nosso automobilismo. O recado do Márcio aí para o Flavião também. Obrigado, obrigado. Alexandre Pelinho está aqui com a gente. Também tem mais aqui. Ah, Silvinho. Gera Santim mandou o recado para você aqui, Silvinho. Gera Santim. Juliana Carvalho está aqui com a gente na torcida para o Diogo Moscato, que está tentando a sua recuperação na prova. Vai deixando seu recado aí, vai deixando seu like. Vamos acelerando juntos. É a abertura da temporada 2021 do automobilismo paulista. Lembrando que estamos tendo rodada dupla, né? Valendo já duas etapas da Fórmula V e da 1600. Isso, até para lembrar, não são todas as categorias do paulista que estão fazendo rodada dupla. Então, na próxima etapa, a gente vai estar na terceira etapa e algumas categorias na segunda. E a gente vai falar a data da próxima etapa? Seis de junho, né? Se tudo correr bem. Maravilha. Vamos ficar nessa torcida. Já põe na sua agendinha aí. Quatro, cinco e seis. Se a gente se cuidar, fizer o dever de casa, né? A gente consegue fazer uma etapa tranquila. E essa etapa, mais de tudo, é um bom teste para isso, né? Muita gente de hoje. A 1600 vem com rodada dupla novamente. Porque o nosso regulamento interno, a gente prevê dez etapas no ano. Então, a gente está tentando recuperar os meses parados. A gente tem que recuperar porque a gente não sabe daqui para frente. Até porque tem situação de fechamento para a reforma, que é uma coisa toda de todos os anos aqui, né? Isso é importante. Olha que bacana que está na tela, essa briga aí pelas posições, que é o pessoal que está brigando ali, ó. Eles estão disputando sexta posição, sétima, oitava, nona, décima, décima, primeira e décimo e segunda. Está todo mundo junto. Quem vai puxando a fila ali é o Igor Costa, que é o sexto colocado. Marcel. O Marcel já vem em sétimo. Marcel Fankin. E aí vem todo mundo ali atrás. O Rodrigo Gimenez está ali, o Rafael de Léo está ali, o Alexandre Bonilha está nessa, o Eduardo Valle, o Daniel Ebel. Está todo mundo ali nessa briga intensa por posições da Fórmula 1600, que está bacana. Enquanto o Bruno Leme vai desfilando lá na frente, fazendo volta, em cima, de volta, ele vira agora 1,56 e 400. Para fazer a melhor volta de prova, o Bruno Leme na Fórmula 1600, 1,56 e 400 é o tempo de volta dele. O Igor deu uma descarrada, perdeu três posições. Vai perder o outro. E aí vale muito aqui, você já falou na primeira transmissão da gente, né Silvio? Um bolo assim, com sete carros, o vácuo para quem está mais atrás é gigantesco. Entra agora a fase de vácuo. Aí, ó, o Igor já entra na cola ali, já vai tentando para chegar lá no fim da reta, recuperando algumas posições. E com isso passa, nesse momento ali na quinta posição, o Dias Hamilton, o sexto é o Marcel Fakini, o Eduardo Valle passou na sétima. O Rafa Di Léo passou na oitava posição, mas eles já se misturam de novo e a gente já tem troca de posições novamente. Você vai vendo aí a galera do fundão e aí vem ele, o líder da Fórmula V, Augusto Santin. Inteirinho aí, olha como está sozinho na pista, tranquilo. O Santin para garantir mais uma vitória. Eu acho que eu vou fazer um convite para o Santin, do Fórmula B 600 na próxima. Vai dar a pergunta dos meus comentaristas aqui, não fala isso. Pode, Flávio. Poder, pode, mas... Vai dar treta aqui, vai dar treta, não faz esse convite aí que vai dar treta. É, Renatinha, fica no meio dos dois aí, porque senão a coisa vai complicar. Vai andando muito o Santin, essa é a real. A gente tem aqui os tempos de volta dos pilotos, né, de olho aqui, o que cada um está fazendo. O Santin está virando 2-0-2, o Wallace que está na segunda posição vai virando 2-0-3. 2-0-3 também para o Suenaga que está ali em terceiro. O Lohan, que já tem experiência, vai ali com 2-0-2 de tempo de volta. Então a gente vê esse equilíbrio também, mas vê que está sobressaindo o Santin, principalmente com os resultados todos deste fim de semana, né, que ele já andou, já ganhou a corrida 2 ontem, o Santin foi segundo colocado na corrida 1. Ou seja, vai mostrando que está um degrauzinho um pouquinho acima aí o Santin, que vem na liderança de prova da Fórmula V. Muita passagem ali do Rodrigo Pereira, ganhando posição também na prova para cima do Daniel Rienden. E aí está ele, ó, o cara que está sobrando na pista neste fim de semana. Bruno Leme, o líder da Fórmula 1600, o líder no geral da prova. O dono da melhor volta nessa prova aqui, hein, Pelagos. A volta dele, eu já vou contar para o senhor. Ali, ó, Pelagos, 1,56 e 400. Tá bom, Silvinho, para você? 1,56 e 400. Vem tranquilo e vem com uma vantagem de mais de 6 segundos para cima do Lucas Freitas, que está aí aparentemente tranquilo na segunda posição, porque ali atrás, ó, já chega o Diego Moscato para fazer outra passagem para cima do Calaça para subir a terceira posição de prova. São os dois pilotos lá entre eles, à frente do outro Master, experiente. É, Lucas Freitas e o Diogo Moscato vão também, se tiver duelo entre os dois, se o Moscato conseguir chegar ali no Lucas Freitas, a gente vai ter uma briga pela liderança da Light. Exato. clara na pista, o que é bacana também nessa prova, já que o Bruno Leme está sossegadão lá na frente com essa liderança. O Flávio, me manda um piloto graduado para a gente, para brigar com o Bruno Leme. O Flávio, me chamar os caminhos conhecidos, né, senhor Flávio? Eles não gostam de correr lá. Não, tá, né? Estão bem lá. Estão tranquilos. Estão tranquilos. Por que que vai? É aquela história, eu estou ganhando corrida aqui, por que que eu vou me incomodar lá, né, rapaz? É mais ou menos isso também, não tem por que se incomodar nessa hora. Vou começar a visitar a Cartona para trazer piloto de kart para brigar com o Bruno Leme. Tem uns bons por aí também, posso te indicar vários nomes aí dos kartistas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Galera toda que está vendendo show na pista, seja na 125, seja na F4. Alô, kartista, a vagas. A vagas, vagas abertas. E você vê aí, ó, como veio passando ali, já ganhando posições também. O Lohan Guerrino, da Fórmula V, já fazendo a ultrapassagem ali. Às vezes acontece também isso que a gente está vendo. Fórmula V fazendo ultrapassagem, está vendo como tem gente que vai bem? A Fernanda, o carro rosa, é uma guerreira. A Fernanda Nisseto. Exato, guerreira, trabalha, profissional da área de filho das finanças, mãe de duas crianças e guerreira. Então, parabéns para a Fernandinha também. Hoje também é dia dela, ela é mãe, exatamente. Está aí, ó, brigando, palma a palma com alguém, se diverte muito. Celebrando dentro da pista, está aí a Fernanda Nisseto, no detalhe, na sua tela aqui, da Race TV, da High Speed. E olha só o que vai rolando aí na pista, tem mais briga de posições. Você vê ali o Alexandre Bonilha tendo que se defender do ataque do Marcelo Fachini, veio por fora ali o Fachini. E segue a bandeira de falta de aderência naquele ponto da pista ali, já limpou o pão aderente, né? O absorvente já limpou da pista, mas segue a bandeira de falta de aderência ali na chegada para o lago. Daniel Abel vai se defendendo ali. Daniel é o, hoje atual, é o mais veterano, mais piloto sênior da categoria. É, e a gente já... Rodou... Ih, rapaz, nem toda experiência é confirmada, né? Foi por fora ali o Abel, acaba rodando e aí perde posições o Daniel Abel. E a gente já vê... Aí, ó, reprei por outro ângulo para você, ó. Ele fez a... Parece que deu uma beliscadinha na zebra, né, rapaz? E já era. Um pouquinho que pegou na zebra ali, desequilibrou o carro. Alô, Claudio e Daniel Rodrigues, é o... Venha, venha brigar aqui na categoria, que é outro sênior. Você viu ali o PSDP já dando uma bandeira azul para o carro do Renan Caceta. Toma a volta do líder da prova, o Bruno Leme. Lembra, são de categorias diferentes. Está aí o Bruno Leme sobrando demais na pista. É o líder da Fórmula 1600. Bem tranquilo aí o Bruno Leme pela liderança de prova. O Renan estava... Completa, Flávio. Não, não. O Renan falou, poxa, eu não apareci. Está aparecendo. Está aparecendo. Está atrás do líder, inclusive. Na foto, pode falar que era o segundo, né, Flávio? Ei, Renanzinho. Já apareceu bem na foto, Renanzinho. E olha essa briga aí da galera da Fórmula 1600. O Lucas ficou ali por dentro. Vai ter a preferência. O Diogo já vem aproveitando a carona do Lucas. O Calaça ficou por fora. Vai se complicar na freada do Laranja. Será? Já meteu por dentro ali o Lucas Freitas. Resta saber se o Diogo Moscato vai aproveitar. Não vai aproveitar essa carona, não, Diogo. Deu uma segurada. O Calaça fica com a terceira posição. E aí vamos ver agora no bico. No bico de fato que mergulha. Vamos ficar de olho. Tem um vácuo, tem um vácuo. Vamos ficar de olho. Aí o Lucas parece que respira. Vamos ficar de olho na disputa aí, ó. Calaça com o Diogo Moscato. Valendo a quarta posição de prova. Já decidando o mergulho. O líder já vem subindo. Já vamos pela última volta. Está aí com ele o Bruno Leme. E a gente vai acompanhando lá no PSDB. Se vai pintar a bandeira quadriculada. Vem aí o Bruno Leme para ser o soberano do fim de semana na Fórmula 1600. Já pode chamar o macineiro. Já pode aumentar a estante que tem troféu chegando para você, Bruno Leme. Fatura mais uma vitória na Fórmula 1600. E olha lá atrás a galera que chega. E agora são os três lado a lado. Quem vai cruzar na frente? Lucas Freitas é o segundo. Rodrigo Calaça é o terceiro. Diogo fica com a quarta posição. Fecha, portanto, a Fórmula 1600 com a vitória do Bruno Leme. E olha a chegada da Fórmula V. Vai ser sensacional daqui a pouquinho. Aí a galera da Fórmula 1600 completando. Chegando para completar na Fórmula V. Vi, a gente fica no aguardo da passagem do Santin para confirmar mais uma vitória na prova neste final de semana. Já temos o fechamento com o Bruno Leme, Lucas Freitas, Rodrigo Calaça, Diogo Moscato e Dias Hamilton. E cinco primeiros colocados da Fórmula 1600. O Lucas fica com a vitória na Light. O Dias Hamilton fica com a vitória na Master. E na Fórmula V a gente vai se encaminhando para essa vitória. Tá aí, inteirinho na sua tela o Santin. Vem para buscar mais uma vitória nessa temporada, nessa abertura de temporada da Fórmula V. Para fechar a segunda etapa com mais uma vitória. Aí vem ele. Vem pela reta. De Interlagos já vem chegando. Já vem comemorando antes mesmo de ver a quadriculada. Já pode chamar o macineiro. Já pode aumentar a estante. Porque vai ter troféu chegando lá para o Pará. Tá aí toda a celebração, toda a comemoração. De quatro corridas ele venceu duas e chegou em segundo duas vezes. Realmente uma boa performance com o tornozelo complicado, né? Já podemos dizer que é líder do campeonato, né? Com certeza, com certeza. Líder da geral e da Master. Já larga muito bem aí o Santin. Tá aí o Bruno Leme comemorando a sua vitória na Fórmula 1600. Passa. Celebrando também o seu resultado o Santin na Fórmula V como vencedor no geral e na Master. O Wallace Martins é o segundo colocado e o vencedor na categoria júnior. Ou o Wallace Martins também é a segunda dele, se eu não estou enganado. Segunda dele. Segunda dele, do Wallace Martins. O André Suenaga vem pela terceira posição no geral, o segundo da Master. Muito, muito interessante porque o André na primeira corrida ficou lá atrás. Foi mal. Foi mal. E agora, a gente até comentou, ele é um bom piloto. Ele não tinha acontecido alguma coisa que ele não estava se achando. E agora ele chegou em terceiro. Parabéns. Parabéns então para o Suenaga. Só para a gente fechar aqui com a Fórmula V. A gente tem ainda, na sequência aqui, o Lohan Guerrino, o Rodrigo Pereira, o Daniel Rienda e o Salmo Soares são os mais bem colocados. E aí a gente fecha com o Bruno Barbieri e com o Gerson Zarpelon. Então, portanto, fechadas as duas primeiras etapas nessa temporada, abertura de temporada 2021 da Fórmula V e também da Fórmula 1600. Obrigado, Flávio. Até a próxima. Obrigado, obrigado. Próxima etapa a gente vai continuar com a campanha lá para o Favelas da Paz. Seria interessante o pessoal contribuir para a gente ajudar. Então, próxima etapa a gente vai estar lá. E dia 22 a gente tem a primeira etapa da Copa CPA lá em Piracicaba. Piracicaba, convite para a galera lá. Isso, isso. E no dia 23 a gente tem um festival que a gente chama pessoas que não são pilotos para poderem experimentar o carro, ver como é que é a categoria. Dia 23 entra no site da Fórmula VFVE.com.br. Obrigado, gente. Valeu, Silvinho. Obrigado, pessoal. Até a próxima etapa, mais uma rodada dupla 2021 Fórmula 1600. Legal. Já, já a gente está de volta com mais velocidade para você. Vem aí o Open Paulista e a Classic para a gente acelerar juntos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri